Funk mp3.net, hotj.net, se liga! E flama as galera com a voz da favela Vai se passar lá no mercado, vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol, abaixar o farol Bairro funk na baixada, é o pico do litoral E flama as galera com a voz da favela Sangue bom continuar o papo redor, só pela braça fiel Só tipo colombiano, sacudindo os bailes com o dedo pro céu Só ponta tão nervoso, som da periferia Que não é puxar seu bonde, porque nosso bonde tá vindo nas pistas O bagulho vai ficar louco, é nós que bota a chapa quente Baluco, as mil, digo, fortalece o bonde, fomo na corrente Revolta o sonando, neguinho, é nós que tá DJ, aumenta a base, vamos quebrar tudo, botar pra cantar Mas se passar lá no mercado, vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol, abaixar o farol Os bailes na baixada, é o pico do litoral E flama as galera com a voz da favela Mas se passar lá no mercado, vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol, abaixar o farol Bairro funk na baixada, é o pico do litoral E flama as galera com a voz da favela E aí, um dia de embaçador, aqui na comunidade Morram, asfalto, favela, vive o sofrimento, relata a verdade Vivendo a vida louca, ganhando pão de cada dia É o meio de sustento de um pai velado, mas que injustiça Todos pedem a paz, mas cadê a igualdade? A criança chora de fome, o ódio reflete a realidade Seu pai descontrolador, sai na rua pra roubar Descontente com a vida, com a situação que vive o seu lar Mas é sempre assim, esse quadro nunca vai mudar Olha o moleque crescendo, procurando emprego, mas sem contra Vivendo na miséria, a opção ele escolheu Se jogando no crime, o moleque inocente logo se envolveu E é tudo no seu nome, ele corresponde Então fala que é eu, que é eu, que é eu Mas se passar lá no mercado, vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol, abaixar o farol Vai limpo aqui na Baixada, é o peco do litoral E por mais galera com a voz da favela Mas se passar lá no mercado, vai ter que abaixar o farol Abaixar o farol, abaixar o farol Os bailes da Baixada, é o peco do litoral E por mais galera com a voz da favela Mas vai de funk na Baixada, é o peco do litoral A voz da favela Mais uma exclusividade Funk mp3.net Rodj.net